Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um lacinho pra festa junina. A gente vai precisar de fita de gorgorão número 9 e essa fitinha aqui é xadrez. Meninas, esse material você encontra com a Aline Comprinhas. Eu vou estar deixando aí no vídeo, aí embaixo na telinha, vocês vão ver, vai aparecer o número dela e de uma vendedora dela. Vocês podem estar entrando em contato com uma das duas, pra estar sabendo os preços, tudo certinho. Ela atende super bem, atendimento diferenciado, muito carinhosa, os materiais chegam muito rápido. Ela envia até por transportadora, meninas. O frete sai um pouco mais em conta e chega mais rápido, um pouco do que o correr, porque o correr ninguém merece mais, né? Então, meninas, serão quatro peças de 32 centímetros. Serão duas de gorgorão 32 e duas dessa xadrez de 32. A gente vai fazer assim, ó. Dobra no meio e encontra o meio dela, um pouco, um alfinete. O meio e encontra a outra. Coloca as duas, uma em cima da outra, tá, meninas? Uma de gorgorão e uma xadrez. 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 Olha, você vem inventando palavra. Que beleza. Então, vamos lá. Coloca juntinho assim. Ó. Agora a gente vai fazer dessa forma. Junta as pontinhas pra ficar igual. E junta a outra aqui, ó. Vamos colocar uma sobre a outra aqui. Mais ou menos um centímetro, meio centímetro. Meio centímetro é um centímetro, né? Ó. Entre e sai. E entra e sai. Serão quatro pontos. Agora a gente vem aqui no meio e alinhava aqui no meio. Pode tirar o alfinete. Agora a gente vai fazer isso com essa de cá. Só que agora a gente vai começar na parte do meio. Ó. Arrumar as pontinhas aqui. As vidas uma em cima da outra certinha. Então, a gente alinhava, ó. Como que ficou a alinhava. Agora a gente vai puxar pra franzir. Deixa eu tirar essa certinha aqui. Olha. Pra vocês verem. O que ficou a alinhava. Corta a linha Pronto, aqui estamos com o laço alinhavado Ele vai ficar assim Desse jeitinho É só ajeitar ele Que está torcidinho A gente vai arrumar o nosso chapéuzinho Chapéuzinho também, meninas, com a Aline Chapéuzinho, fitinha Essas cianinhas Essa fita lurex também que eu vou usar Cordão de pérola Tudo com a Aline Tudo vocês vão encontrar com ela Então só estar encontrando em contato com ela No número que eu estou deixando aí na descrição Ó, vou passar a cola Aqui eu tenho um pedacinho de fita lurex Que eu vou colar aqui Passo em volta todinho Fazer tipo um cintinho O chapéu Prontinho aqui Eu gosto de abrir assim mais os chapéuzinhos Que é pra poder a gente decorar ele Aqui eu vou fazer uma decoração com a própria fita Ó Opa Tão as linhas aqui Deixa eu tirar essas pluminhas Ó Essa fitinha aqui Isso aqui eu não medi Eu usei o olhômetro mesmo Cortei um tamanho Que Opa Aí Ó A gente vai fazer um lacinho Você corta o tamanho que você quer Porque vai ficar muita ponta A ponta bem comprida E eu quero ela comprida Deixa eu só ver aqui o tamanho Se vocês querem fazer o mesmo tamanho, né Vamos ver Dá mais de 30 34, meninas 34 centímetros de fita Fora essa daqui, né Que eu já arrumei aqui, ó A gente vai fazer um lacinho simples, ó Só que eu vou fazer assim, ó Dobrou aqui pra fazer o lacinho no meio Ó O certo seria fazer assim, né Só que eu vou fazer o contrário Dou mais uma voltinha E vai ficar assim Eu quero que toda a fita fica Mostrando ela aqui, ó Vou pôr cola aqui dentro Agora eu vou colar aqui A fitinha de cima Colei Agora eu vou vir aqui Onde que tá a emenda da fita Essa parte de cá Quanto, ó Pluminha, meninas O céu Que tá cheio de pão Passa a cola Pega Pega a fitinha E posiciona aqui, ó Bem no meiozinho Aperta Apertou Sentiu que já colou É só a gente agora pegar, ó Pode ir pegando uma florzinha Essa que eu fiz É a camelliazinha Com quatro pedras Tem dessa daqui de VA Se vocês quiserem que eu faça o vídeo da florzinha de VA É só vocês me falarem aí nos comentários que eu mostro como é que eu fiz Gente, eu não sou profissional Foi a primeira vez As primeira não Foi a primeira vez que eu fiz florzinha de VA Eu precisei de umas florzinhas Que na minha cidade eu não achei Então eu fui atrás e consegui fazer essas daqui Aí se vocês quiserem eu mostro como se faz Ó, e você escolhe qual você vai querer Pra colocar aqui no meio Vou pôr a vermelhinha Passa a cola aqui atrás Posiciona aqui no meio No meio do lacinho Posicionou aqui Tá pronta aqui essa parte Vocês podem tá colocando mais florzinhas também Colocar alguma outra coisinha pra ficar bonitinho Eu tô pensando em colocar Uma Cadê, gente? Perdi Ah, achei Aqui ó Um pedacinho de manta lá da Aline também Manta de meia pérola Corta Aí vocês podem pôr aqui no chapéuzinho, ó Fazer alguns detalhes assim Vou colocar aqui Meninas, eu acho que eu saí do foco da câmera Mas aí tá Eu tô falando colocar A manta de pérola aqui debaixo Melhor colocar antes de colocar o lacinho Da fita lurex Mas como eu tinha esquecido e resolvi colocar agora Então é só A gente dá um jeitinho aqui e colocar por baixo Bom Isso aqui é só pra dar um charmezinho a mais Mas não é Fica a critério de cada um Não é obrigatório, meninas Vamos colocar um pedacinho só Levando esse peixinho aqui Passa a cola Vai pôr um botinho de cola aqui Vamos colar nosso lacinho aqui Ó Agora tá nosso chapéuzinho já tá pronto Agora a gente vai pegar Aqui ó Eu tenho cianinha Fitinha Aqui vocês podem pegar qualquer medida no comprimento Não precisa ser comprimento igual Porque se a gente colocar elas aleatório O comprimento Eu acho mais bonito do que o comprimento todo certinho Medido certinho Ó Vai pegando todas juntinha Bastante que eu coloquei nessa aqui que eu cortei Pra fazer Ó Coloquei cordãozinho de pérola de dois tamanhos Ó Agora Aqui eu vou dar uma amarradinha nela Vou pegar uma amarradinha nela Vou pegar uma amarradinha nela Opa A amarradinha nela Vamos fazer o nosso Aqui Isso aqui meninas É só pra facilitar Pra na hora de colar Não ficar saindo Não é necessário fazer isso aqui não Tá meninas Não é isso aqui que vai segurar O nosso As nossas fitinhas não Só selar aqui as pontinhas de alguns fitas Tchau Pronto Agora a gente vai colar nessa parte de baixo do chapéuzinho Mas na parte de dentro Passa bastante cola Não precisa economizar E vamos colocar lá dentro Colocou lá dentro Agora a gente vai pegar um pedacinho de feltro A tesoura com de coste Agora a gente vai passar cola no feltro Vamos colocar lá em cima Das fitinhas e da cianinha Posiciona lá dentro Pra ajudar a segurar Pronto Agora a gente vai pegar o lacinho Vamos fazer o acabamento dele Ó Então um pedaço de fita vermelha Pra fazer o acabamento Sela aqui Minhas, vou usar bico de pato de 7,5 cm Mas vocês podem estar usando Boxinha Tiara Pico de pato de 5,5 cm De 6 cm Ó Passa colinho Passa colinho Passa colinho E vem trazendo a fita Pé cheia de baixo Do bico de pato Ó Vai ficar o laço assim mais aberto Usar um jeitinho nele E aqui no meio a gente vai colar O nosso chapéuzinho Vou pegar o chapéuzinho Vou pegar o chapéuzinho Vou posicionar ele aqui no meio E vamos colá-lo A gente vai passar cola apenas aqui nas laterais Com umas fitinhas Ficar tudo certinho Ó Passa cola nas laterais Ó Vamos colar aqui no meio Vai ajeitando o laço Então é assim meninas ó Ficou pronto o nosso laço Agora é só fazer o acabamento de feltro aqui atrás Com feltro vermelho O meu feltro eu não sei Onde eu só tenho feltro vermelho Então Fica aqui meninas A dica de um lacinho junino Ó Espero que vocês tenham gostado A gente usou Material da Aline Aline Comprinhas Fita lurex Da Aline Comprinhas Aline Comprinhas Fita xadreza Cianinhas Cordão de Pérola É Chapeuzinho Essa mantinha aqui também ó De meia pérola também é dela Então espero que vocês tenham gostado Quem quiser material só entregue em contato com ela Então é isso meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Não se esqueça de deixar seu like aí no canal Ó Deixa seu like Olha que bonitinho que ficou Vai ficar todo caindo essas fitinhas no cabelo Então é isso meninas Ó Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchauzinho Beijos Fui Tchau Tchau